Vamos ver esse bicho aí de raio, nossa cara, é o... Olha lá, já morri, ele tá lá em cima do teto, cara, meu Deus do céu, o que eu tô saindo lixo? O cara fica colocando lá no conexão Z8, ele vai colocar mapa novo, vai colocar granada pros caras que eles deixam ranqueada, vai fazer isso, vai fazer aquilo, é o caralho, mas dessas merda, desses raques, inútil, eles nem tiram, aquela, essa Z8 podre, Z8 lixo Você vê moleque, morri ali? Deu um morto, vai morrer na vara, o hacker, o hacker, o hacker, o hacker, não né, não, o hacker tá lá fora, tá atrás da parede, vai, vai, não, ele tá em cima do teto, cara, Ele não defusou porque ele não quis Nossa, filha da mãe Quer ver, ó, ele vai apertar bem no finalzinho Missão de sucesso, Blacklist ganha É, porque ele, ah não, o hack, o hack morreu, ou saiu? Cadê? Não saiu! Saiu da sala o hack Ah, mas olha, que morda Por isso que eles não ganharam, porque o hack sumiu Por isso que eles não ganharam, porque o hack sumiu Fire no chão! Smoking grenade Ih, não, 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 voltou, velho Voltou, voltou, cadê? Ah, que filha da puta Me deu skill seguido já A volta do hack O negócio é plantar, cara, e segurar, ver se não vai vir lá atrás, jogar um flash, sei lá Eu tô tentando pegar no teste Flash bomb Ah, meu Deus Ah, o hack morreu de novo, ah Morreu Ah, tá em cima, derrindo Tá em cima, derrindo Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, não É, ele já tá na sala ali, tá... Onde tá ramando. Ele deve tá caindo aqui do seu lado. Ele tá morrendo. Se eu ficar na janela, ficar em qualquer lugar, ele mata. Eu acho que na torre, ele não consegue mirar. É, mas se ficar perto da janela, já era. Tô cego. Tô cego. Também já saí da segunda. Dois. Eu não, tô saindo. Tô saindo agora. Ele sabe que a gente tá aqui. Tá vendo a gente, ó. Tô escutando o tiro aqui, ó. Toma granada. Ó, tá aí embaixo da torre, ó. Passou. Passou. Desenvolvido. Desenvolvido. Dois. Desenvolvido. Desenvolvido. O que foi denunciado? A-Negativo Négativo, isso não vai contar Bomba encontrada Banca Pior que não era o Hark, o Hark ficou escondido esse filha da p*** Aham, ele ficou falando É assim não Poxa, você passa a bugada? Você bugou, você passa? Não passa comigo não Mas nem bugou ela então Caralho Tá em cima da casa, velho Você já colocou bonequinho? Caralho, deixaram a C4 na mão O Hark viu onde a C4 tá também não? Oxi, que isso? Hahahaha Caralho Ai, o cara me salvou, cara Eu não vi Ah, que caralho Vai subir, vai subir aqui ó Vai subir aqui ó, cuidar Olha, olha o fundo aí Não, não Sai não, não fica na janela não Olha, olha esse fundo aí que eu olho a escadinha e o fundo A Não, não, deixe, deixe aqui, deixe aqui. Meu Deus, que moleque vivo, cara. Ó, olha ele atirando na gente. Por que a gente tá aqui? Eu vou tentar matar ele, quer ver? Calma aí. Não dá pra ver onde ele tá. O outro ali ficou esperando, cara. Ai, cara. Meu Deus. Abre na chave! Abre na janela! Abre na janela! A-Site 3! Abre na janela! Abre na janela! Que raça inútil! Olha lá pela parede! Ele tá dentro da parede! Inútil! Ai! Abre na janela! Abre na janela! Mantenha agora! Abre na janela! 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 ai meu ai meu é o único que eu não sobrevivei a nossa é aqui ó a área da menina da casa continue indo e fique forte